E se movimentar, vale tudo. Já pensou fazer atividade física com aparelhos do circo? Marcele Borqueta. Quando se fala em circo, o que vem à sua cabeça? Para essa criançada a resposta é bem parecida. Palhaço. Ah, lembra risada, sabe? Eu acho que o circo é uma alegria. Respeitável público, nessa aula não tem palhaçada. As pessoas acham que a gente faz papel de mágico, palhaço, mas não é isso. É simplesmente a cobracia. Apesar disso, tem bastante risada, principalmente quando erram alguma manobra. É nesse clima lúdico misturado com movimentos aeróbicos, em aparelhos como lira, tecido, trapézio ou solo, que elas praticam os exercícios físicos. Flexibilidade, força, resistência e consciência corporal vem com o tempo. Afinal, são importantes para desenvolver habilidades e conseguir fazer isso. Mas é fácil fazer, não? Ah, mais ou menos. Tem algumas coisas que você tem que treinar mais do que o comum. Eu não achei. O primeiro desafio na Circus Fit foi entrevistar o professor em cima do tecido. Para começar, o que precisa ter ou fazer? A gente querer fazer. Para começar isso, se a gente quer fazer, a gente consegue fazer. E você vem com disponibilidade, disposição e bem-vindo. Se para a criançada é uma brincadeira, para a galera mais velha, é um motivo para deixar o corpo mais durinho? Bárbara, professora primária, está há oito meses na escola e já vê os resultados no dia a dia. Principalmente a flexibilidade, essa é mais a força vem aos poucos, porque eu não sou tão forte, mas de flexibilidade já melhorou bastante. O espaço foi criado pela Mariana, que é profissional de educação física e já fez parte de dois grandes circos mundiais, Circo de Soleil e Ringling. Há dois anos, resolveu passar as experiências e as técnicas adiante. A minha ideia era trazer o circo para dentro da academia para que qualquer pessoa conseguisse fazer. Então, como fazer isso ser acessível para as pessoas? A gente tem que ir fazendo vários educativos, vários exercícios para a pessoa e ganhando força e se adaptando ao aparelho. E aos pouquinhos ir ganhando confiança para fazer as coisas mais complexas, um passo de cada vez. Por aqui não importa se o aluno está desde o início ou começou agora, é todo mundo junto, mas cada um no limite que aguenta. Já que eu estou aqui e que a Mariana disse que todos conseguem. E aí, deu medo? Foi tranquilo? Ah, muito tranquilo. Mais tranquilo do que eu imaginei, na verdade. Mari, para a primeira aula, como é que eu fui? Foi bem, foi bem. Depois desse modesto elogio, vou treinar mais um pouco. E quem sabe, me dedicar à vida circense, né? Mari, para a primeira aula, como é que eu sou. Mari, para a primeira aula, como é que eu sou. E aí, eu sou.